E aí gente, tudo bom? Estou de volta aqui com mais esse vídeo Esse vai ser um vídeo bem curtinho, bem pequeno porque como eu falei com vocês no meu vídeo anterior eu estou com um probleminha no meu computador não estou conseguindo editar os vídeos então por esses dias eu não vou fazer vídeo de modelagem nem de costura porque são vídeos grandes que precisam de edição mas para atender a necessidade daquelas meninas que estão começando agora que compraram suas máquinas e ainda não sabem usar o caseador automático no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer casinha no caseador automático da máquina então vem cá que eu vou mostrar para você esse aqui é o botão do caseador então aqui é que faz a regulagem dos pontos da máquina nós vamos girá-lo no sentido horário até chegar aqui no número 1 que é o número 1 ele vai fazer esse lado aqui da casinha o 2 faz esse aqui fechando o número 3 ele vai retroceder daqui para cá e o número 4 ele vai fazendo aqui fechando o total aqui da nossa casinha tá bom? então nós vamos começar primeiro eu vou mostrar para vocês os tipos de pezinho que eu tenho eu tenho esse daqui que ele veio com a minha máquina minha máquina ela é bem antiga ele veio com essa daqui que a gente para fazer a casinha com esse pé o que é preciso fazer? suponhamos que aqui é o meio da frente é onde virá onde será colocado todas as casinhas né? aí a gente coloca aqui o botão e marca assim vai colocando a distância de um botão por outro e marca assim e vem fazendo a casinha né? claro que a gente nunca deve usar caneta sempre um giz de alfaiate um lápis bem clarinho para não manchar a peça então eu vou colocar essa pecinha aqui é só abaixar aqui aperto aqui o parafuso e eu faço assim ela já está presa então vamos fazer essa casinha então observei aqui já coloquei no número 1 puxo a linha para trás e coloco aqui a agulha eu vou descer com a agulha bem aqui assim, tá? enfio a agulha e começo a costurar a minha máquina para ela ficar com o ponto bem feitinho bem fechadinho eu tenho que vir bem devagar eu não sei se é porque ela já é antiga ou se é assim mesmo tá? então eu venho devagar agora levanto a agulha tá? e venho aqui e giro o botão para o número 2 tá joia? não precisa de muito deixo a agulha para fora do tecido giro e ponho no número 3 quando chegar lá no início da primeira eu venho, né? levanto a agulha giro o botão para o 4 e faço o fechamento da minha casinha e o resultado é esse aqui fica desse jeito aqui a casinha coloquei em linha diferente para vocês verem aqui é o final né? o avesso e aqui é o direito agora eu vou ensinar para vocês como usar esse pezinho de cá esse pezinho a gente tem que tirar o parafuso porque aqui a gente vai colocar o parafuso nele esse pezinho ele tem essas marcações aqui que é para a gente verificar o tamanho do botão então, por exemplo esse botão aqui ele vai ser desse primeiro até esse daqui então, eu vou colocar aqui o tecido vou fazer aqui nessa mesma linha então, ao invés de eu usar a marcação eu vejo aqui que é a parte desse pontinho então, ele aqui aproxima um pouquinho tá vendo? que aqui ele tem então, eu verifiquei que o meu botão o tamanho dele é até aqui o quarto pontinho vermelho tá vendo? aí, eu coloco aqui a agulha exatamente na direção desse primeiro pontinho mas antes eu tenho que voltar aqui, né? tem que sempre prestar atenção aqui então, tá no 1 enfia a agulha desce com a agulha para o tecido e começo o interessante desse aparelho é que quando chega aqui no início no final do tamanho da casinha ele para então, você não tem como errar o tamanho da sua casinha agora, vamos coloca aqui no número 2 coloco no número 3 e finalmente o número 4 e assim ficou o resultado gente da segunda casinha bem parecido mas a facilidade de trabalhar com esse segundo aparelho é bem melhor do que a do primeiro aqui tá o avesso da casinha então, eu gosto muito mais de trabalhar agora com esse aparelho aqui que ele já vem guiando certinho a gente erra menos assim o tamanho da casa, né? e não precisa da gente ficar marcando no tecido riscando o tecido o tamanho da casinha então, é isso aí né? pra você que estava querendo essa aula de como usar o caseador automático da sua máquina caseira espero que tenha sido fácil de você entender que eu tenha conseguido passar de uma forma fácil de entendimento se ficou alguma dúvida é só que vocês deixarem aqui embaixo nos comentários e eu queria dizer pra vocês o seguinte que nesse período eu vou estar interagindo bastante com vocês na minha fanpage lá no facebook é só vocês deixarem recado lá vocês cliquem em curtir pra vocês me acompanharem porque aí quando vocês curtem aquela página tudo aquilo que eu posto vai estar aparecendo aí no facebook de vocês também tá bom? e também eu tenho meu blog www.celeagra.com que tem a maioria dos vídeos que eu tenho aqui eu já fiz posts detalhando a modelagem e a costura pra vocês tá? então não deixem de visitar também o meu blog para estar assim ajudando no aprendizado de vocês tá bom? e também tem o meu instagram que é oceleagra.com que também eu estou sempre colocando novidades por lá então era isso que eu queria falar com vocês um abraço obrigado a vocês que participaram deixaram mensagem de apoio dizendo que sentiram falta dos vídeos muito obrigado fiquei muito feliz em saber que esse curso ele tem levado pra vocês o conhecimento que tem alcançado aquilo que é o meu objetivo que é ajudar muitas pessoas que querem aprender a costurar que querem ingressar nesse mercado de trabalho então se você conhece alguém que também quer aprender compartilha aí na rede social esse vídeo e todos os vídeos que eu tenho aqui e também não se esqueça de curtir clica aqui em gostei que vai ajudar muito mesmo na divulgação do meu trabalho um abraço pra você e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.